Fala, Daniela Youtube, quem fala aqui é o MundoVG e hoje estamos aqui para mais um vídeo, galera E o vídeo de hoje, galera, é bem simples, galera, é bem simples É... é minha playlist, mano Olha, eu já coloco uma música aqui, só que não é essa mesmo Playlist pesadona, beleza, galera? E galera, você que tá vendo esse vídeo aí já deve ter visto o vídeo que saiu de mim tocando as campainhas na rua, galera Deixa aquele like e já se inscreva no canal, então a primeira música da lista pesadona, mano, eu até esqueci Vai ser a mais despiço, mano Agora já vai ser Eu vou colocar aqui, mano, Halfdex aqui, a mais pesadona aqui do MC MC Lan Pra mim, né, mano Quando você começa? Quer que eu ponho a música? Eu coloquei aqui, já, mano Eu coloquei a música pra você? Quer me tirar porque eu ando nesse vídeo, né Eu coloquei já, mano Perto das suas amiguinhas do soldado, um livro É, tipo o anado É, né Gostei com essas curtidas, quer se achar perto de mim, né É Quer pagar de mala pros quebrada, né Mano, depois de gozar, todo mundo é igual Ai Ciclonado, meio a tacanela Faça o saco nela Faça o saco nela Galera, essa é a primeira, beleza? Passa o saco nela Ela é Patrícia, eu sou favela E mesmo assim eu como ela Passa o saco nela Passa o saco nela Eu diria a famosinha chonadinha do favela Passa o saco nela Passa o saco nela A famosinha do Instagram com o MC Lan virou cadela Ei, cadela Galera, agora é a segunda São cinco moças Agora vamos pra segunda É MC Lan Abacadabra Abacadabra Isso Abacadabra Pensão brasileira Dupla vídeo São Paulo Mago dos vagos Mestre dos vagos MC Lan Mr. M Pelos poderes de Grayskull Eu tenho a rola Então senta na minha Eu sou o Mr. E. Messia Meu truque de mágica Abacadabra 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 Aí vai uma mágica para as vagabundas Levita bonda 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 Alakazã Hã, hã Aí galera Agora é a terceira A próxima é Dona Maria Sua filha tá bem Então solta aí Vai DJ Solta essa merda aí Ló Vem ó Galera Não tem a árvore aqui Esquenta Não tem ação Infelizmente Essa merda O rifote 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 Só quer comer Minha filha É Máu O rifote O rifote Dona Maria Sua filha Tá bem Dona Maria Sua filha Tá bem Rabali Rabali Vai Rabali 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 Minha amiga A próxima é Tona De oi Também O rifote Também Dona Maria Sua filha Tá bem Dona Maria Sua Galera Agora vamos pra quarta Galera A quarta Que já tá aqui Ó É Sua amiga Eu vou pegar MCWM E MCLAN Galera Não é só porque MCLAN Que é as mais pesadonas Que é do MCLAN Esbatei a meta De 10 likes Eu faço de paródia Paródia De jogador de futebol Então vamos colocar Aqui a quarta É Roda 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 Jiquiti Roda Roda Jiquiti Lã E WM Adverte Não ame Faça amor Poder se tocar Tu vai se lembrar De que eu era um bosta E tu não queria me pegar Não vai te dar Que ela vai me dar Naquela garota Agora ela quer me dar Hoje a vida mudou E hoje eu não quero mais pegar você Sabe por que? Sabe Eu vou pegar E lá 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 Galera Ô acenda a luz aí Auditor Pô Olha a câmera caiu Pô Tomar no cu Galera Agora a última música Que eu vou escolher Aqui direito Aqui mano Que vai ser aquela Do Néstor Vou dar aquele paus Lá já já Na volta aí Pra já procurar Galera Já achei aqui A última Vai ser MCJ Pepeca Nervosa Galera Pepeca Nervosa Galera Ela tá passando Jogando seu charme Empine e rebola Delícia uma passagem Essa delícia Tá sensacional Eu fui no baile Funk Vi a laça Alá Galera Alá 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 Alá